Gente, não tem idade pra começar a cuidar da pele, então se liguem nessas dicas. E olha, sem esfregar no rosto pra não irritar a pele, tá? Eu uso em média o tamanho de uma moeda de 10 centavos. E aí, gostaram das minhas dicas? Então compra os produtinhos aqui na época e se joga na rotina de beleza.